Vamos olhar o Ethereum rapidamente. O Ethereum não subiu tanto que nem o Bitcoin, né? Ó, fez que vai e não vai, fez um drible do Ronaldinho aqui. Dá pra agitar um pouquinho essa bandeirinha aqui, ó. Não subiu tanto que nem o Bitcoin, né? O Ethereum não subiu tanto, assim. Vamos ver aqui como é que tá os indicadores aqui do Ethereum. Segurando aqui, o Ethereum segurando nessa linhazinha aqui, né? Segurando nessa linhazinha aqui, ó, de uma hora, né? É, o Ethereum, caras, agora a gente tem rompimento 4 horas aqui, realmente, ó. 4 horas RSI empenhando aqui o RSI, tá? É um bom sinal pro Ethereum. Tá bom, pessoal? Ativa os indicadores de extintimento aqui do Ethereum, como é que estão indo? Ah, eu podia deixar um volumezinho legal pra eu poder ter onde estopar, né? E o problema todo do trade é esse, caras. Por que eu preciso de um volume? Porque com o volume eu sei onde estopar, tá? Tendo um volume legal, uma porrada legal ali, eu consigo saber onde estopar. Esse que é o ponto todo, né? Ansioso pro Ethereum aqui, tá, caras? Eu acho que o Ethereum tá... Eu acho que o Ethereum vai bem mais, tá? Eu acho que o Ethereum vai subir bem mais. Mas a questão é que não tem também um ponto pra poder estopar o Ethereum aqui, né? Se preocupa também. Mas esse rompimento 4 horas aqui é bem bullish no Ethereum mesmo, tá? Isso aqui pra mim é importante. Esse rompimento do RSI é bem importante mesmo. Eu queria que formasse um volumezinho aqui assim, ó. O Ethereum podia fazer mais um volumezinho assim, né? Uma coisa, uma porradinha assim. Vou achar uma sombra legal, né? Quando essas sombras não vêm aqui, caras, me incomoda bastante, tá? Preciso de ver sombras aqui pro... Sombras pro Ethereum aqui, volume maior pra poder me animar. É, tem essa região que tem uma certa liquidez. E abaixo aqui nos 22.140. Se vier essa porrada aqui nos 2140 por aqui, pessoal, tá? Tiver, deixamos aqui uma porradinha, uma correção aqui. Aqui pode ser uma compra legal pra Ethereum, tá? Então assim, eu preciso ver esse gatilho, tá? Eu não tô vendo esse gatilho pro Ethereum também, tá? Então assim, eu prefiro ficar tranquilo, tá bom? Eu prefiro ficar tranquilo do que ficar me afobando aqui. Então pra mim o Ethereum pode ser uma boa zona aqui pra comprar. Esse é o gatilho aqui na região dos 2100, tá? 2100 pode ser uma zona interessante do valor pro Ethereum aqui agora. Vou olhar aqui os pools de liquidação do Ethereum, como é que tá? Seu outro indicador é muito bom aqui, você tem que usar, tá, pessoal? Não deixe de usar esses indicadores aqui. Quem não entende o que eu tô falando, ó. Quem não entende o que eu tô falando, olha só que não tem muita liquidez abaixo aqui, ó. Muita liquidez abaixo pro... Acima, desculpa, o Ethereum. Esse indicador aqui é impressionante, pessoal, tá? Usem e utilizem ele, tá? É muito importante esse indicador aqui do Highblock. Ele é impressionante esse indicador, tá? Quem não entende, tem lá conteúdo pros membros do canal. Tem essa parte aqui que eu explico o que é isso aqui, tá? Pulse de liquidação e Highblock, tá? Tá explicado aqui pra que conteúdo dos membros... Conteúdo pros membros do plano trader aí, tá bom? Então, realmente, a gente tem aqui uma liquidez acima pro Ethereum. E é o abaixo que temos a região do 2150, tá? Não formamos muito mais abaixo também aqui, não, né? Muita liquidez acima é um ponto, sim, de se expor compras pro Ethereum. Mas a questão é que eu não tenho de estopar, né, caras? Não tenho de estopar aqui o Ethereum. Esse é o problema. Pra entrar pesado, né? Compras pequenas é pra fazer sempre, né, pessoal? Compras pequenininhas é pra fazer sempre. A questão é uma compra de calibre, né? Se vier aqui 2150, pessoal, tá? 2150, 2150, com volume, eu vou fazer uma compra forte no Ethereum, tá? Só precisa ver o volume, precisa ver um pouquinho mais do sinal importante pra poder fazer essa compra pra gente buscar essa liquidez aqui em cima. Olha como tem liquidez em cima pro Ethereum, né? Então, é impressionante. Então, o Ethereum tem liquidez acima. Puxando aqui, se vocês puxarem de um mês aqui também, eu vou dar uma olhadinha, ó, no Ethereum. A gente tem liquidez acima forte aqui, ó, 2800, por aqui tem bastante liquidez formada, tá? Se essa porrada vier aqui no Ethereum, pessoal, se vier uma porrada grande aqui, ó, tá? Eu quero ver isso aqui pra poder fazer uma compra, tá? Preciso ver uma porradinha pra poder fazer uma compra no Ethereum, tá? Por enquanto, eu estou cauteloso e vou aguardar esse sinal. Se esse sinal não vier, paciência. Eu prefiro não entrar na operação do que querer pular no meio ali afobado, tá bom? Lembre-se que sempre tem um 3 de novo, tá? Não preciso ficar me afobando aqui, não. Se não tivesse liquidez no Ethereum aqui embaixo, como você tá vendo aqui, ó, eu até animaria mais, tá? Animaria mais. Mas aqui tem uma liquidez embaixo, é foda. Então aqui, ó, se ele vier por aqui, der uma porradinha, tá? Deixou, der uma liquidadinha aqui embaixo, eu vou tentar fazer uma comprinha no Ethereum, sim, tá? Que se ele vier aqui embaixo, ó, faz isso aqui. Muitas vezes mercado, pessoal, muitas vezes acontece mercado. Você tem que entender uma coisa de mercado, tá? Uma coisa importante de mercado você tem que fazer. Muitas vezes o mercado, ele monta, ele monta aqui uma zona, ó, monta uma zona pro pessoal, opa, pro varejo botar seus tops, tá? O varejo botando seus tops, o que acontece? Os grandes players pegam essa liquidez, vão lá, buscam essa liquidez e depois voltam com tudo, ó, tá? Então tome cuidado com o mercado quando a gente tá muito bonitinho assim, ó. Tá muito bonitinho aqui, ó, olha só. O que a galera faz? Opa, subiu, agora eu vou comprar e vou botar meus tops aqui embaixo. O que o Smart Money faz? Ele vai lá aqui, ó, pum, porrada, depois volta a subir, tá? Então eu quero ver essa porrada aqui no Ethereum, tá? Eu quero ver essa porrada no Ethereum e também no Bitcoin pra poder ficar mais tranquilo e fazer uma compra, tá? Eu não vou jogar o jogo desses caras aqui não, tá? Eu não jogo o jogo deles. Então eu tenho interesse de comprar a Ethereum aqui abaixo, no 2.150, e o Bitcoin também é a mesma coisa, tá, pessoal? Se não vier a paciência, mas eu não vou jogar o jogo deles não, tá? Eu quero comprar o Bitcoin aqui abaixo, pelo menos nos 38.500 de novo, tá? 38.500, até essa região dos 37.500 aqui, tá? Mas se você quiser ficar comprado, seu stop tá afastado, tudo bem, tá? Aqui, spot, obviamente, se você comprou no spot, excelente compra, tá? Spot, você voltou a comprar Bitcoin, Bitcoin corrigiu lá dos 48 pra cá, pessoal, tá? É uma boa compra no spot, tá? Porque eu acredito que a gente vai sim, a gente vai aqui voltar a testar a zona de Fibonacci, na minha opinião, tá? Só que a questão aqui eu não vejo uma clareza aqui, não tenho muita certeza que isso aqui foi um fundo pro Bitcoin, tá bom? Pessoal, não deixe de participar do Grupo VIP, tá? O Grupo VIP tá ficando muito legal. Semana que vem eu vou trabalhar no final de semana pra melhorar ele aqui, inclusive, montar o que eu quero fazer. E aqui no Grupo VIP você pode conversar com a galera pra cada um dos ativos aqui, o pessoal discute aqui, Kusama, TRB, Ethereum, como é que tá indo, entendeu? E o que é mais legal é o seguinte, quando alguém comentar aqui, você pode ver, por exemplo, o Jardel. Pô, o Jardel, clica no nome dele aqui e aparece aqui, Silver, o cara é Silver, VIP Silver. O que significa? Que o cara opera pelo menos acima de 400 mil dólares por mês de volume, tá? Então, quando o Jardel fala alguma coisa, vocês podem, opa, o Jardel tá falando, o cara tá operando, entendeu? Skin in the game. A gente discute de forma mais técnica aqui, nesse fórum, tá? Pra cada ativo a gente discute aqui e vocês vão poder saber com quem que vocês estão falando, tá? Vocês vão poder ter uma noção de quanto essa pessoa opera. Aí vocês vão poder ver se a opinião dessa pessoa faz sentido ou não, tá? Então isso é muito legal, não deixe de participar aqui do Grupo VIP, tá? Que com certeza vai valer a pena pra vocês aí. Que é gratuito, não tem porquê não se tornar VIP, é gratuito pra você. Você vai ter benefícios se tornando VIP acima dos membros do YouTube, tá? Alguns benefícios. E membros do YouTube você ainda pode acessar o grupo e também ter acesso a conteúdos aí que eu tô colocando lá no site, tá? Tá aí o Roberto Macambira pedindo a Vax. Vamos dar uma olhadinha então, membro do canal, a Vax. Vamos dar uma olhadinha aqui na Vax então. Pra mim, cara, os a Vax aqui também tem tendência de alta, né? Tendência de alta aqui, não tivemos, pelo menos não vejo aqui, tá? Pra Vax um topo aqui, tá? Muito forte. Se bem que a gente perdeu aqui, né? Aqui a gente teve um topinho, rompemos os fundos, né? Aqui a gente rompeu os fundos também, né? Aqui a gente tem bons suportes, né? Os suportes da Vax vão sair aqui, tá, pessoal? Nessas regiões aqui, né? Na minha opinião, se ela voltar pra cá, aqui pra mim é uma boa zona, bisona aqui pra ela, tá? Um pouquinho mais embaixo aqui. Uma bisona interessante. É a questão que deixamos os volumezinhos aqui interessantes aqui nessa região, tá? Aqui pra mim, na Vax agora, temos umas certas regiões de resistência aqui, né, pessoal? Que é resistência pra Vax aqui nesse volume também, né? Não formamos também volume aqui no fundo, né? É, caras, eu diria que a Vax também aqui, eu tentaria fazer uma compra mais abaixo aqui nela, tá? Quanto mais próximo desses volumes aqui, é melhor, tá? Então, assim, eu diria que tentaria, a Vax, se ela tá interessada de fazer a compra, sim, tá? Só que eu diria que essas compras teriam que ser um pouco mais abaixo aqui por aqui, ó. Os 24, 25. Vamos dar a linha de liquidez aqui. É, não tem muita liquidez embaixo aqui, não, né? É, não tem muita liquidez embaixo ali pra ela pegar, não, né? É, eu diria que ela não tem tanta liquidez aqui embaixo pra ela pegar. Dá pra você olhar também esse indicador aqui, tá, pessoal? Tem um indicador gratuito também, ó, que é esse aqui, ó, tá? Dá uma olhadinha também nesse, pra ter confluência, tá? Ó, a Vax STT, puxa aqui numa semana. Esse aqui é gratuito lá da Coin Glass, né? É, não temos liquidez tanto abaixo pra Vax, não, né? E outro indicador de liquidez também é esse aqui, tá? É, muita liquidez acima aqui pra ela, tá? Então, eu acho que se ela voltar pra cá, pessoal, pra esse rendezinho aqui, eu acho que pode ser compra, tá? Eu acho que ela tá em uma região interessante de compra, sim, tá, a Vax. Ela voltar aqui pra essas... Dei uma porrada pra baixo com a patadinha aqui, pessoal, tá? Nessas regiões. Todas essas níveis aqui, ó, liquidez, tá? Então, pra mim, se ela der essa porrada, aproveitem, ainda mais que o volume, tá? Aproveitem e fazer compras também, tá? A Vax tá interessante, eu acho que eu terei mais de olho pra comprar a Vax aí, sim. Ainda mais que o RSI tá rompendo ali também, querendo romper aqui, ó. Então, quanto mais próximo desse volumezinho aqui, se ela der uma porradinha aqui, quanto mais próximo esse volumezinho aqui, mais pesado dá pra comprar, tá? Então, acho que pra mim aqui, tudo buy zone na Vax. Aqui, ó, suporte mesmo na Vax é por aqui, ó, tá? 25 por aqui, a gente tem o certo suporte, tá, pessoal? Não pegou a parte do suporte mesmo, mas pra mim o suporte vai ser aqui, ó. Na região dos 25 dólares aqui, por aqui. Então, aqui sim, se voltar pra cá, pessoal, pode ser uma excelente compra na Vax, tá? Eu diria que sim, tá bom? Só que faça parcial aqui nessas regiões de volume. Onde tem muito volume, tem que fazer parcial, tá? Então, a gente pode fazer uma correção mais aqui, pegar essa região aqui, voltar a subir. Nessas zonas de volume, a gente pode ter problemas aqui, tá? Então, tem que fazer uma parcialzinha na Vax, daí deixa a operação gratuita depois, tá? Mas eu tentaria fazer uma compra aqui, até botar um alarme na Vax aqui, pode ser interessante, na região dos 25 dólares aqui. É, tipo, um volume, tem o IPVR também, tá mostrando aqui também, né? Uma região de volume aqui, né? Acho que ela pega mais abaixo, que é 25 dólares por aqui, eu vou botar um alertinho aqui, por aqui. Mas se você tá comprado aí, tá? Faz na parcial, se você fizer uma compra boa, faz na parcial, tá? E mantém aí, mas eu acho que uma compra legal seria por aqui, assim, tá? Nessa região que tem um certo, um certo região de open interest aqui, 25 aqui por aqui, ó, tá? E, obviamente, faz parcial pra vender, tanto nessas regiões aqui, ó, tá? O dia que foi subindo, quanto também aqui, ó, essas regiões aqui dos 37, por aqui. Mas a liquidez dela parece que tá mais acima, tá? Só que pra mim, eu acho que poderia tentar fazer a compra mais abaixo. Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado da live, deixa aquele likezinho pra apoiar se você gostou, se ajudou um pouquinho, e a gente se vê dependendo da amamentação do preço aí, tá bom? Uma boa sexta-feira e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus